Novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém pra me amar Estou perdido feito tantos por aí Sem carinho, sem amor Sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir O meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero ter alguém pra dividir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém pra dividir o meu espaço 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 Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar o pé de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar o perdido Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Se você quer saber Como eu estou vivendo Quando você se foi Me deixou aqui sofrendo Estou bem Estou feliz Encontrei alguém Que me quis Não estou entendendo O que você quer comigo Com você minha vida Com você minha vida Foi sofrimento e castigo Eu não quero Quero mais saber Mas saber Me lembrar De você Estou feliz Estou feliz Encontrei alguém Que me quis Que me quis Todo mundo pode correr Como estou mais feliz agora Estou longe de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Estou longe de você Estou feliz agora Todo mundo pode ver Como estou mais feliz agora Eu pensei que fosse uma briga boa E como sempre a gente ia se acertar Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira eu iria te amar Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas mera discussão Naquela hora Se eu soubesse eu tinha fechado a porta Não tinha deixado você ir embora E agora E agora Vem me dizer que não acabou Não pensei que fosse uma separação 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 Vem me dizer que fosse uma separação Pensei 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 que fosse uma separação Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado Nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos vêm, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou Forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Aquilo que tem que ser Aquilo que tem que ser Será Que tem que ser Será Porque tem que ser Eu não posso, 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 eu não posso... Se eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos, vem, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar Sua atitude anormal Me deixa ferido Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar A saudade de você O azul do mar O azul do mar O azul do mar O azul do mar Amém. Cheia de manias, toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber Eu fico sem saber Diga, 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 diga Não cometer a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube de esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada É o sol na madrugada E aí, Luiz Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do seu beijo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo, sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tem você Tem você Obrigado, gente! É música boa, viu? Até me divulguei. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração, quero ter você. Vai ser pra valer, a vida inteira. Quando a gente se beijar, no banco da praça ou na areia do mar, vai ser pra valer, a vida inteira. Olha bem pra mim, me diz que não vai me abandonar, e se algum dia eu chorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Quero te namorar, quero ficar perto do seu coração. Quero te namorar, vai ser de prazer, de paixão. Oh, meu bem querer, eu sempre sofri de solidão, preciso sentir o seu calor, só quero você, meu amor. Você pode até dizer que sou culpado, mas você errou também. Reconheço meus pecados, tô humano que não tem, não me venha com esse papo, se dizendo inocente. Apontar quem de nós dois pisou na bola, quem anjo ou bandido, é jogar conversa fora, já virou tempo perdido. É chover ou molhar, é remar contra a corrente, não dá mais pra gente. Chorar não adianta, é leite derramado, está complicado, agora acabou. E deu a validade o nosso amor, acabou, acabou. Acabou, já não importa mais quem foi que errou, acabou, acabou, perdeu a validade o nosso amor. A contar quem de nós dois pisou na bola, quem anjo ou bandido, é jogar conversa fora, já virou tempo perdido. É chover no molhado, é remar contra a corrente, não dá mais pra gente. Chorar não adianta, é leite derramado, está complicado, agora acabou. Acabou, já não importa mais quem foi que errou, acabou, acabou, perdeu a validade o nosso amor. Acabou, 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 já não importa mais quem foi que errou, acabou, acabou, perdeu a validade o nosso amor. Acabou, 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 já não importa mais quem foi que errou, acabou.